Música Alô, tudo bem? Estamos aqui de volta com as nossas dicas valiosas de raciocínio lógico e raciocínio aritmético. E hoje nós vamos aí para uma dica muito importante, é para quem está prestando concursos públicos, de maneira geral, independente da organizadora, se é Vunesp, se é uma FCC, Sesgran Rio, ESAF, que é exatamente a parte de geometria básica. A gente fala em raciocínio aritmético porque envolve os cálculos da matemática, então, tipo de matemática, só que como sempre são situações problemas, você sabe que você tem que pegar a situação problema e transcrever para a linguagem matemática. E a partir daí, então, você está, obviamente, nesse processo, desenvolvendo uma transcrição de linguagem, que é o raciocínio aritmético. Hoje, a nossa dica de geometria básica vai ser em cima desse exercício. Dá uma olhadinha aqui. Observe a sequência de quadrados em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é igual à metade da medida do lado do quadrado imediatamente anterior. Aí você tem uma sequência de quadrados em que ele colocou o quadrado maior com lados medindo o X e falou para você que os quadrados seguintes, né? O quadrado 2, 3, 4, ele sempre tem como medida de lado a metade do anterior. Então, se o anterior medir lado X, o próximo, que é o segundo quadrado, ele vai medir X sobre 2, né? X dividido por 2. Então, é a metade dele. E o próximo, então, vai ser X sobre 4, porque ele sempre vai reduzindo a metade da metade a cada quadrado. E a gente poderia desenvolver o exercício por aí. Mas vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que ele pede para você? Segue lá. Nessas condições, é correto afirmar que a razão entre a área do terceiro quadrado e a área do segundo quadrado, nessa ordem é, ele quer uma razão para você da área de cada quadrado, do segundo e o terceiro. No caso, a ordem que ele pediu foi terceiro e segundo, ok? Bom, para a gente chegar nessa razão, para a gente conseguir chegar nesse valor, a gente vai precisar ali de fazer um processo de contas, basicamente de matemática, para chegar nessas áreas. Você fala, pô, mas não tem valor nenhum ali dos lados, o que eu vou fazer, né? Como que eu posso desenvolver isso? Como ele está falando que é um processo proporcional, cada quadrado é a metade do anterior, né? Os lados, né? Pelo menos a metade do anterior e assim subsequente, eu poderia, no caso desse X, adotar qualquer valor para ele. Qualquer valor que eu adote para X, o próximo vai ser a metade desse lado. Vamos supor que eu fale que esse X, tá? Ele tem a medida 4, 4 centímetros, 4 metros, não importa, ele tem uma medida 4. Tá? O próximo, o lado dele vai ser 2, e o próximo vai ser 1 lado, e depois meio, e assim por diante. Se eu adotar 100, o próximo é 50, o próximo 25, os lados. Só que para que você vai adotar um valor tão grande assim? Então pode adotar um valor pequeno o suficiente para você conseguir chegar na razão, porque ele está pedindo proporção. Não é apenas geometria nesse caso, é uma proporcionalidade também que está sendo cobrada de você. Olha que exercício completinho, hein? Tá? Cuidado aí, exercício da Vunesp, muito interessante. Voltemos lá para resolver? Acompanha. Então nós temos lá a área do 2, a área do 3. Vamos começar com o 1 do 2. Se eu adotei para o quadrado maior, que é o quadrado 1, tá? Ele medindo o lado 4, então o lado do quadrado 2, ele vai medir 2. Então como são quadrados, né? Então nós temos lá a medida igual para todos os lados. Tá? Com isso, o quadrado 3, ele vai medir lado quanto? 1, porque a metade é sempre do anterior. Tá? Então os lados do quadrado 1 vão medir 1. E assim sucessivamente. Consequentemente, lembrar que a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Como que ficaria então a área do quadrado 2? A área do quadrado 2 vai ser 2 vezes 2. 2, consequentemente, nós teremos lá uma área do quadrado 2 igual a 4, tá? Igual a 4. Muito bem. Bom, definimos a área do quadrado 2. A área do quadrado 3 agora, que eu já sei que os lados medem 1. Vamos ver. Então medindo 1, então a área de um quadrado sempre é lado vezes lado. Consequentemente, a área do 3 vai ser então 1 vezes 1. Então nós vamos obter aqui exatamente 1, tá? Nessa área. Ele pede pra você a razão da área 3 sobre a área 2. Consequentemente, a área 3 ela vai medir 1 e a área 2 vai medir 4. Portanto, a razão seria de 1 quarto. E assim nós temos lá a nossa alternativa, que seria a alternativa A. Olha que exercício completinho aí pra você. Mexeu com geometria básica e também mexeu ali com razão e proporção, proporcionalidade. Exercício bem legal, interessante. Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Isso pode ser usado em outros exercícios também proporcionais. E adote aí um valor quando for possível e ele não der valor nenhum pra você. Entendido? Então, sucesso aí pra você nas provas. Nos vemos aí nas aulas online da Central de Concursos. Abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus